Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vim trazer pra vocês o Índice de Liberdade Econômica 2018 da Coreia do Norte Isso mesmo, o país mais reprimido do mundo Coreia do Norte Assim, tem alguns aqui vocês já vão logo de cara se vocês olhem aqui no quadro dos fatos rápidos vocês veem que tem algumas informações que não estão disponíveis não tem dados sobre ela Então, assim tem alguns é uma das características é uma das consequências de você ter um país muito reprimido Eu espero que vocês gostem da leitura Ela vai ser muito importante pra gente ver como que é uma Assim, comparar a Coreia do Norte Coreia do Sul é um exemplo muito claro muito claro de como que repressão econômica causa pobreza Venezuela é outro caso mas esse caso da Coreia do Norte se você comparar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul os dois países eram iguais até metade desse século século passado até 1950 mais ou menos um pouco antes, talvez e dali em diante assim, a população era a mesma a cultura era a mesma era tudo o mesmo aí um país foi pra um lado outro país foi pro outro lado a diferença é essa que a gente vai ver agora então eu vou começar a leitura pelos fatos rápidos como de costume população 25,3 milhões PIB 15,1 bilhões de dólares crescimento em 2015 menos 1,1% ou seja, retração de 1,1% crescimento anual de 5 anos dados indisponíveis PIB per capita dados indisponíveis aqui vocês podem ficar na questão na pergunta de ah, mas não é só dividir um pelo outro pode ter alguns problemas de metodologia pra isso desemprego 4,3% inflação sem dados investimento estrangeiro direto 870,4 milhões de dólares 870,4 milhões de dólares dívida pública sem dados visão geral o índice de liberdade econômica da Coreia do Norte é de 5,8 fazendo com que a economia seja a centésima octagésima mais livre no índice de 2018 ou seja, a última sua pontuação geral aumentou 0,9 ponto com uma pontuação significativamente maior para o indicador de integridade do governo excedendo um declínio nos direitos de propriedade a Coreia do Norte está classificada em último lugar entre os 43 países da região Ásia-Pacífico e sua pontuação geral é a mais baixa registrada no índice a Coreia do Norte uma das economias menos direcionadas e menos abertas do mundo enfrenta problemas econômicos crônicos o regime militar despótico resistiu amplamente à reforma embora tenha tolerado algum empreendedorismo privado para gerar crescimento e aumentar suas chances de sobrevivência política o estoque de capital industrial está quase inacessível após anos de falta de investimento falta de peças sobressalentes e pouca manutenção fracassos frequentes de safras relacionadas ao clima agravam os problemas sistêmicos em curso na agricultura incluindo a falta de terra arável, práticas agrícolas coletivas e baixa qualidade do solo antecedentes a família do presidente fundador Kim Il-sung governa a República Popular Democrática da Coreia com mão de ferro desde 1948 o neto de Kim Il-sung, Kim Jong-un fortaleceu a posição da RPDC como uma potência nuclear autossuficiente e autossuficiente e aí o guru tradutor me trollou colocando autossuficiente duas vezes acho que... bom, enfim isolando ainda mais o estado eremita lançamentos de teste de um ICBM que em breve poderia ameaçar os Estados Unidos com armas nucleares energizaram o debate sobre a política aliada em relação a Pyongyang o regime norte-coreano desaprova desafiadoramente sanções mais duras da ONU tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul alertam que a evidência de um ataque iminente poderia levá-los a iniciar ataques preventivos aumentando o potencial para erros de cálculo que poderiam levar a grandes conflitos depois de décadas de má administração e destinação de recursos a Coreia do Norte enfrentou a escassez crônica de alimentos desde meados da década de 1990 ou seja, o país está uma merda Estado de Direito e agora eu vou mudar a tela para vocês poderem visualizar os gráficos, tudo no chão tudo vermelho ou no chão Estado de Direito quase toda propriedade pertence ao Estado o controle do governo se estende até a propriedade bens produzidos internamente em todas as importações e exportações um judiciário funcional, moderno e independente não existe o suborno é generalizado e a corrupção é endêmica em todos os níveis do Estado e da economia o partido dos trabalhadores, o exército do povo da Coreia e membros do gabinete dirigem empresas que competem para ganhar divisas tamanho do governo nenhum sistema tributário efetivo está em vigor o governo comanda quase todas as partes da economia e dirige toda a atividade econômica significativa o governo define os níveis de produção para a maioria dos produtos e as indústrias estatais respondem por quase todo o PIB gastos militares desproporcionalmente altos drenam ainda mais os recursos escassos apesar de uma tentativa de repressão estatal os mercados negros cresceram eficiência regulatória a atividade empresarial do setor privado permanece praticamente impossível na Coreia do Norte em 2016 o regime iniciou duas mobilizações de massa destinadas a aumentar a produção e concluir projetos de construção rapidamente o Estado determina os salários mas os gerentes de fábricas têm autonomia limitada para oferecer incentivos aos trabalhadores a Coreia do Norte recebe amplos subsídios de comida e energia da China mercados abertos o comércio é altamente restrito tanto pelas ações do governo norte-coreano quanto pelas sanções impostas por outros o governo permite a participação estrangeira limitada na economia através de zonas econômicas especiais cujo investimento é aprovado caso a caso o setor financeiro é completamente controlado pelo Estado então esse é o país maravilhoso que é a Coreia do Norte completamente reprimido uma baita de uma ditadura tão reprimido e tão avesso ao mundo que até os dados estão disponíveis bom, o que eu posso falar da Coreia do Norte? olha, sinceramente eu não conheço muito de lá eu estudei muito pouco a Coreia do Norte muito pouco mesmo então, na verdade, essa daqui é a primeira leitura consistente que eu estou fazendo dela então, assim, eu não tenho muito mais informações para passar para vocês quais são os comentários que eu posso fazer baseado nessa leitura? aquele trecho falando sobre corrupção não é à toa, né? não é à toa que corrupção é um problema crônico porque quando você tem um monopólio político das decisões ou seja, alguém vai decidir onde cada coisa vai ser alocado baseado no melhor critério possível esse melhor critério possível está submetido à corrupção pensa assim eu sou um parlamentar não precisa nem ir para a Coreia do Norte pensa aqui no Brasil eu sou um parlamentar eu tenho eu sou responsável eu sou ministro das empresas estatais sei lá eu decido se uma empresa vai produzir mais ou menos ou quanto dinheiro eu vou distribuir para essa empresa se o dono dessa empresa ou algum um setor que está ligado a essa empresa defendendo ela quiser comprar o Matias para o Matias entregar mais subsídios para essa empresa ele vai ele vai comprar ele tem um grande estímulo para isso então isso daí é um mecanismo de seleção você vai selecionar quem é que suborna mais e melhor quem é que dá mais dinheiro você está selecionando o cara mais corrupto porque você vai sobreviver a empresa que recebeu o subsídio e a empresa que recebe o subsídio é a que consegue comprar o cara e a empresa que consegue comprar o cara geralmente é a que paga mais e melhor ou faz um melhor acordo então é esse o estímulo que você está dando para uma economia estatal planejadora então corrupção é um problema endêmico endêmico de um estado monopolista um estado planificado e uma economia estatal não assim não tem como ah mas aqui no Brasil o país é uma merda aqui no Brasil as pessoas são horríveis vai para outro lugar vai para onde o estado funciona lá também quanto mais estado mais corrupto quanto mais estado mais corrupção isso não é não é porque a cultura é diferente de lugar para lugar você pode pensar até o mesmo país o mesmo lugar você pega sei lá a Alemanha onde todo mundo é certinho tudo funciona ou a Suíça sei lá onde assim a corrupção não quase não existe se você libera deixa menos coisa na mão do estado ele o estado não tem nem quem comprar o empresário o empresário não tem nem quem comprar de quem é que ele vai comprar quem é que ele vai subornar não tem então o suborno é isso a corrupção é isso olha para a gente resolver a corrupção vamos assim eliminar os a corrupção passiva que é o político elimina esse cara pronto acabou você não precisa porque assim se você for ver a maioria dos problemas econômicos eles estão sempre ligados com alguma coisa do governo sempre 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 o governo é um elemento comum a todos esses problemas ou é porque ele não dá incentivo ou é porque ele aumenta o imposto ou é porque ele regulamenta demais ou é por causa disso ou é por causa daquilo meu tira esse cara de cena ou diminui ele diminui ele aí a participação dele vai ser menor e por isso os problemas nos quais ele está envolvido nas quais ele é o causador esses problemas vão diminuir junto com ele porque você tem menos governo entendem? se você tem um governo que gera muita regulação e isso é um problema se você diminui o governo e tira da mão dele a regulação ou diminui a regulação ele vai regular menos setores aí o problema da regulação vai diminuir aplica essa lógica para todos os setores do governo e a gente percebe que não é muito difícil e aí ao contrário se você aumenta ele aí você vai ter que colocar com funcionário público você está restringindo a economia você está gerando você está gerando a corrupção você está gerando uma discussão política porque aí a guerra para entrar no governo vai ficar mais intensa é mais vantajoso você virar funcionário público você entrar no governo de alguma forma seja fazendo um lobby seja virando um candidato sendo elegendo um candidato apoiando um partido e aí você está direcionando mais recurso para fazer uma briga política do que para fazer uma produção mais eficiente um empreendedorismo mais saudável então esse que é o problema de um governo gigante acho que esse é o comentário mais relevante que eu posso fazer aqui espero que vocês tenham gostado da leitura espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e uma boa noite tchau